Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, como vocês podem ver, tá ali do lado, ó, debaixo aqui da minha foto, aqui, 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 ó, tá vendo? O modo Mercenários chegou em Resident Evil 4 Remake. Agora são 1h17 da manhã do dia 7 do 4 de 2023 e não, caras, eu não fiquei aqui esperando pra atualizar e jogar, nada disso. Eu tava editando, né, meus conteúdos pra amanhã e apareceu, né, o trailer no Playstation avisando e tal. Falei, mano, é agora, já tô aqui mesmo, vou pôr ali, vou gravar e vamos ver qual é que é. Galera, teve uma atualização, acabou de sair uma atualização, então você provavelmente vai ver esse vídeo de manhã, né? Se você tá vendo de madrugada, coloca aí, hashtag madruga, beleza? Pra eu saber que você tá vendo de madrugada. Mas a maioria vai ver de manhã, já vai tá atualização, já vai ter aqui esse modo pra você baixar. E é o que eu tô fazendo agora, ó, vou colocar o modo pra baixar. Já apareceu ali, deixa ele instalar. Já instalou. Rapidinho, pequenininho. Vamos lá ver qual é que é, mano. Tô bem curioso, eu não sou um cara de jogar modos mercenários em Resident Evil, tá ligado? Mas sei lá, mano, a gente jogou tanto 4 aqui e tal, vamos ver qual é que é, né? Não sei. Não sou veterano não, tá, galera? Então certamente eu vou apanhar, vou passar um perrengue aqui. Mas vocês estão aqui pra curtir comigo. Olha lá, ó, os mercenários, um jogo extra foi adicionado. Então, tá vendo aqui embaixo, ó, nós temos a nova opção mercenários. Bora lá. Aí ele já abriu uma outra tela e tudo mais. Tem até opções, cara, ó, muda. Jogo normal, exibição, resolução. Bom, beleza. Iniciar. A música. Vamos no vilarejo. Vai ter que desbloquear as outras coisas, né? E eu posso já escolher ou tenho que começar com o Leon? Deixa eu ver. Não, eu tenho que liberar, né? Mas aqui já dá pra ver, ó. Aqui é o Leon, é o... O Luiz, né? É o... Aqui é o Krauser. E depois o Hank. Hank que fala? É, eu acho que é. Então vamos lá, Leon. Agora vocês vão ver a Nubi se pegar. Derrote quantos inimigos conseguir antes que o tempo acabe. Elimine-os em rápida sucessão. Pra formar combos que rende bônus e tal. Mano, vamos. Olha lá os pontinhos ali, ó. Já comecei bem, hein? O negócio eu acho que é ir... Opa! O que é isso aqui? Ah, tempo! Legal. Mano, eu tenho outras armas, velho. É, mas eu acho que não é o ideal, né? Não mesmo. Isso é. Modo caótico. Mano, que legal. Não! Não! Olha a galera, velho. Olha a galera, velho. Cara, que louco. Eu tenho que bater em um, cara. Olha o boizinho. Tem o boizinho ali já, mano. Não vai dar. Vai acabar o tempo. E aí? Deixa eu se lembrar. Olha o risco, velho. Dois. Deixa eu se lembrar. Ah! 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 Oh! Uh! Ah! Ah! Cara, que animal Acabou meu tempo, velho Putz, vai dar tempo, eu acho Bagulho de tempo aqui Aí Ah, já era, mano Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Acabou meu tempo Acabou Caraca, é insano, mano Insano Tiramos o A ainda, beleza Ah lá, agora já aparece o Luiz pra poder testar também Vamos ver com o Luiz Pô, cara, que irado, mano Gostei, 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 gostei Galera, aqui eu tô no bano, tá? Mas, pô, isso aqui vai ser divertidíssimo, mano A musiquinha Que louco Ih, ele mal corre, velho Legal Legal O Leon é muito mais rápido Não, acho que não é uma boa Nossa, cara, quem é você? De onde você estava? Onde você estava? Gostei muito dele não Mas beleza, vamos embora Puta, é uma bomba Puta, é uma bomba Ele arma uma bomba Maravilhoso Beleza Beleza Oh, aqui dentro Oh, morre, galera Arba de fase, irmão Uhul Puta, merda Aê Vem, bodinho Caramba Caramba, os bagulho lá em cima Corre, mano Ele é muito devagar Ah, mentira Ah, mentira, mano Sai, 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 sai Sai, puta Fiz besteira Mua, cara Mua,ata Mua,rota 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 Frala Ai ヾ Mua,rota Ah, basta Mua Ah Recebam Pô, eu achei ele pior, mas eu acho que eu tô indo melhor. Não? Vem pra cá, galera. Vem cá. Olha quem chegou pra festa ali, ó. Pô, matar esse cara deve dar um bônus, hein, meu. Pô, eu acho que é um bônus. Não, cara. Não, morri. Puts, cara, como que eu não morri? Tome. Ah, mentira, mano. Como que tá vivo? Corre, mano. Corre, corre, corre. Não vai dar mais tempo. Ó. Que, luseira, rapaz. Cara, que delícia é esse modo, mano. Puta merda. Cara, isso é maravilhoso. Cara, pra mim já tava capando, tá ligado? Eu não tinha como sair disso, não. Cara, eu tenho uns bônus aqui pra usar, mano. Tô vacilando, hein. Agora eu acho que acabou. Agora eu acho que acabou. Vai, né? Vai. Vai. Acabou o tempo. Caramba, mano. Fomos bem até de ponto, não? Nossa, as tia! Não vou conseguir passar. Caraca! Tia, mano! 10 segundos. Já era, não tem como mais. Nossa, cara! Tô sendo salvo demais, mano. Cara, eu tô sendo salvo demais. Isso porque eu falei que tava ruim jogar com ele, hein, mano? Que ele era pior. Pior pro caramba! Venham! Venham! Caramba, irmão Tamo durando muito Muito, muito E aí, mano, não acaba não? Nossa, já ouvi serra de novo, mano Nossa, as tia, mano Tomem Agora acabou Não, não, não Sai, 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 sai Como eu não morri, velho Misericórdia Que loucura, velho Esse modo é demais Agora eu entendo porque a galera É tarada por isso aqui, velho Por esse modo em questão, né Tia, morre, pelo amor de Deus Eu realmente não sei, galera Até Morreu Terminamos Ó, dá um S mais aí Aí, moleque Vou até tirar a câmera aqui Tá achando que é o que, rapaz Olha o S mais brabo aí Que isso Nossa, já viciei nessa desgraça Carambola 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 Animal Animal Ó, depois já liberou o castelo pra gente Mas eu ainda vou voltar aqui Pra experimentar agora O Krauser, mano Vamos ver rapidão O Krauser Nossa, cara É maravilhoso Esse modo é maravilhoso Meu Deus, cara Deixa eu ver o que ele tem Ah, tá Tá, ele dá o mesmo chutão Oxe Ah, eu poderia ter Isso aqui, mano Como é que funciona Pera aí Ah, interessante Pô, isso aqui é interessante Mas eu acho que eu não vou longe com ele, não Cara Já vi que não é meu estilo de gameplay, tá ligado Mano, mas nem o outro era, né Mas enfim Ó, é bom que daqui eu já vi até o outro lá, ó Pô, mas o Luigi O Luigi ali me surpreendeu, hein O que ele faz? O louco, meu Vem Caraca Que delícia Boa Interessante Tem suas vantagens Ah lá, mano A camiseta fica rasgada É, mano Tem suas vantagens Sim, pô Uma Que delícia Mano Interessante. Essa arma aqui não é das melhores, né, mano? Ó, esse modo aqui eu gostei. O que é isso? E vem o Serra Tenebrosa Vem cá, amigão Foi Cara, eu tô durando mais do que eu achei que ia durar De verdade, eu tô durando mais do que eu achei que ia durar Nossa, errou Cara, você tá me irritando faz tempo já Putz Nossa, já era, acabou o tempo Já era Mas interessante também Interessante É treinar, mano Pô, mas tem mó galera, mano Não dá nada de tempo Acabou Ó, não ganha nada, mano De tempo Cara, é insano Acabou Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ranking S ainda Tá Tá Muito bom Aí, o Rank Ah, mano Agora eu vou Ó, galera Ele foi adicionado Então eu vou tentar uma última vez Vai Aí, mano Ele foi adicionado, mano Vamos testar com ele É o último, é o último Eu prometo pra vocês É o último Deixa eu ver o que ele tem Interessante Ó Que louco Ele quebra o pescoço da galera Véio Não deveria ter gasto isso agora Mas beleza Vambora Olha lá Animal Adorei Tá, o modo especial dele Eu tô curioso pra ver, mano Mas deixa eu subir lá em cima Antes Vambora Vambora